No próximo dia 14 de setembro o time América FC aqui em Chanchurê promove o segundo costelaço. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação. Lembrando que temos o oferecimento da P4 Telecom, a internet feita pra você. E pra falar um pouquinho mais sobre esse evento a gente está recebendo aqui o Adilson de Almeida, que é presidente do América FC. Então Adilson, qual que é o objetivo do time promovendo esse evento? A princípio seria arrecadações para a disputa de campeonato, para manter o time, né? E agora, vendo as necessidades das famílias chancherenses que têm umas carentes, estaremos ajudando em cesta básica. Fim do ano vai ter, vamos fazer um evento de distribuição de doces, balas para as crianças. Está chegando Natal, né? E é isso aí. Então vai ser a partir de que horas e em que local? Vai ser no Centro Comunitário do Bairro Veneza, às 19h30, vai ser servido somente no local. E contamos com a presença de todos, hein? O que vai ser servido? Como que vai ser esse jantar? Ah, vai ser a costela, né? Vai ter cuca e acompanhamentos. Os ingressos, então, onde podem ser adquiridos e quanto custam? Os ingressos serão R$ 30,00 individual. Tem o nosso posicionador Maia Gás e Água ali, pode adquirir ali ou adquirir com nós, né? Da direção do América FC. Então pode fazer um convite para toda a família chancherense comparecer no evento? Então, chancherenses, quero convidar vocês para que venham nos presidiar dia 14 de setembro, que possam nos ajudar para nós poder ajudar o próximo, né? Que estão precisando. Tá certo, então. Obrigada, Dilson, pela sua participação aqui no Canal Ideal. E fica o convite para você e toda a sua família comparecer no dia 14 de setembro nesse evento super bacana. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você.